E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma demonstração aqui dos novos pedais aqui do meu Pedal World. São os pedais da Zen Effects que eu recebi aqui recentemente. São três modelos, no caso, o Morning Glory, Angry Charlie V3 Plus e Angry Charlie AT. É um vídeo bem simples, bem direto, não tem nada de edição, questão de edição de áudio, nada. Do jeito que tá saindo aqui da minha pedaleira, tá entrando ali na interface de áudio e tá sendo captado pelo Reaper. E é o que vocês estão ouvindo aí, não vai ter nada de edição de frequência, de nada, viu? Pode confiar que o vídeo é 100% o que tá entrando na placa ali, o áudio que vocês estão ouvindo, na verdade. Eu tô utilizando a pedaleira Zoom G1-4 pra fazer apenas simulação de amp, tá? Simulação de amp, reverb, delay. Nada do som de distorção, de overdrive que vocês estarão ouvindo aí, vai tá vindo dela. Apenas simulação mesmo. Como eu tô ligando direto em linha, é necessário utilizar alguma simulação. Como eu não tô gravando com amplificador, eu tô sem amplificador no momento. Então eu vou demonstrar dessa forma. Eu vou simular um amplificador com a G1, né? Um amplificador clean. É baseado num Fender, né? Por exemplo. Esse aqui é o som limpo. E agora eu vou ligar aqui o Morning Glory. Ele tá com a chave ali de high cut. Ó. Tá pra direita. No caso pra minha direita aqui. Ele estando pra direita, o pedal meio que tem um... O som tem um cortezinho, né? De agudos. Ele fica com um somzinho um pouco mais aveludado, né? Com menos agudos. Vou ligar o pedal. Eu gosto muito do pedal. Eu gosto muito, galera, do timbre desse pedal. Realmente é fantástico. Eu vou agora colocar a chavinha pra esquerda, no caso. Já acrescentou um brilhozinho, ó. Vou fazer aqui com a chave pra direita e depois pra esquerda, pra vocês notarem a diferença. Que timbre fantástico esse pedal, viu? Sinceramente, é... É o pedal low gain que eu... Todos os pedais low gain que eu já testei até hoje. Esse é o meu preferido. É diferenciado. Realmente diferenciado. É um pedal que dispensa comentários. Eu vou colocar aqui um timbrezinho pra tocar warship, né? Com um reverbzinho mais forte, né? Pra vocês possam sacar também como fica com um reverb mais forte pra tocar estilos com ambiências, né? Com ambiências bem marcantes, no caso de warship mesmo, né? É um reverbzinho mais forte pra ficar com um brilhozinho. Muito bacana, né? Para solos também, com delay. Para solos também. Para solos também, com delay. Para solos também, com delay. Um timbre bacana, tanto para bases, para bater os acordes cheios. Um drive que não embola, que seja muito definido para tocar. Serve para tudo, né? Tudo que você quiser utilizar aí, que você queira um drive mais limpo, mais bem definido. É um pedal que vai atender aí perfeitamente a tua necessidade. Muito, muito bom mesmo. Para quem toca o chip também, que gosta de usar esse drive mais low gain. Para fazer ambiências também. Drive perfeito. Não tem muito o que falar desse pedal não. É simplesmente perfeito. É o timbre assim que daqui eu acho difícil chegar em algo low gain melhor. Realmente é muito bacana. Agora eu vou ligar ali a minha... Estou utilizando a Strato, tá? Eu vou ligar a Lespor aqui agora para demonstrar os outros pedais, né? Que já tem um ganho mais forte. Para conseguir extrair o máximo do potencial deles, eu vou ligar a Lespor. Estrado, né? E agora, Lespor. Eu vou demonstrar até com a Lespor aqui o Morning Glory, né? Um pouquinho. Para vocês darem uma sacada, que ele também fica bom com captadores Rambuckers. Olha, o seu ativo push-pull aqui da Lespor, para deixar os captadores como single. Fica tipo uma tele, né? Solos, 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 né? Bom, agora eu vou ligar aqui o V3, né? O Angry chile V3 e vou alterando as regulagens. Falando para vocês o que eu estou mudando Para vocês darem uma sacada no timbre dele Vou deixar o drive no meio aqui Lembrando que eu estou ligando todos eles Aqui em 18V Todos os da ZenEffects No caso o Morning, o AT e o V3 Estou ligando em 18V Porque esses pedais me dão essa possibilidade Não vão ligar qualquer pedal De vocês e vocês estão começando Que não entendem muito ainda de pedais Não vão ligar qualquer pedal de vocês em 18V Porque pode queimar É só se o pedal for compatível Com a alimentação de 18V Aqui eu vou deixar O V3 aqui com o médio em 11 horas Grave em meio dia E o agudo em 3 horas Para começar Vamos ver como é que fica o som O bacana do V3 É que ele tem uma equalização específica Para médios Então eu consigo chegar Em qualquer timbre Ele tem a equalização ativa Dessas 3 frequências De graves, médios e agudos E aí eu consigo Tirar qualquer timbre com ele Vou fazer aqui um drop-d Agora Para a gente ver como fica Vou cortar um pouco esse médio Do pedal Para vocês verem Que dá para chegar em um timbre Bem pesadão também E aí Se inscreva no canal. E assim como eu consigo tirar um timbre bem pesadão, eu consigo também tirar um timbre perfeito para solos melódicos com aquele médio na cara. Então é um pedal muito, muito, mas muito versátil. Dá para você tirar qualquer timbre. E agora vamos para o AT. O AT tem aqui os controles de level, ganho, air, que é um controle de presença, e tone. Eu vou demonstrar aqui ele só com a chavinha no meio, assim como eu fiz com o V3. E depois eu vou fazer um review específico de cada um deles, beleza? Eu vou deixar aqui o tone em 11 horas, o air que é presença em 1 hora, e o ganho aqui em 3 horas, e o volume acho que aqui em aproximadamente 9 horas. Vamos ver? Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Dá para tirar um somzão mais cavadão também no AT, mas não fica igual o V3. O V3 dá para cortar mais os médios. O V3 dá para cortar mais os médios. E é isso aí, galera. Esse vídeo aqui foi só para demonstrar um pouquinho de cada um desses pedais, né? Demonstrar um pouquinho da sonoridade deles. Eu vou fazer um review específico de cada um deles, né? Para demonstrar mais aí, mais opções de timbres, né? Em geral. E só adiantando aqui, se você quiser adquirir algum desses pedais da Zen Effects, você pode entrar lá no site da Zen Effects, comprar lá diretamente pelo site, e você pode utilizar o meu cupom de desconto, que vai estar passando aí na tela, para você ter um desconto aí a mais, né? EstevamDourado10, o cupom de desconto. Vou colocar aí na tela agora, para vocês poderem utilizar lá na hora de fazer a compra. Beleza? Então, fiquem ligados aí no canal. Eu vou fazer depois um vídeo das diferenças entre o AT e o V3, beleza? Para que vocês fiquem por dentro e... Para que vocês tirem as dúvidas, né? Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!